Espiritualidade para nós, Canção Nova, é falar de vida, é viver, é esse relacionamento constante de 24 horas com aquele que nos criou, que nos amou, Deus, o Criador do céu e da terra. Mas Pai, Deus, presença, Jesus, Salvador, é estar com Ele assim como eu estou agora. Na realidade, nós estamos num momento de espiritualidade, vivendo intensamente a nossa relação com Deus, que nos chamou, que nos escolheu e que nos disse, vinde a mim vós todos. É Ele que nos chama a cada momento para estar no Seu regaço, para estar na Sua presença, para trabalhar com Ele, para comer com Ele, para sofrer com Ele. É uma espiritualidade encarnada a nossa. Eu estou aqui neste lugar e daqui eu posso contemplar um IP completamente transbordando no Seu colorido, os Seus frutos, as Suas flores, porque as flores é o fruto que o IP oferece. Enquanto eu trabalho, eu contemplo. E como diz Monsenhor Jonas, a nossa espiritualidade é o trabalho santificado. É o saber sofrer as demoras de Deus nas Suas 24 horas. É na alegria, é na dor, é tendo uma boa notícia, se alegrando, louvando, mas ao mesmo tempo, no momento das grandes provas, buscar o Senhor. E nós temos os meios, nós buscamos na Eucaristia, na Palavra, no nosso relacionamento com Maria, mas sobretudo na presença constante. Ele está no meio de nós.